Então, estamos aqui fazendo um documentário aqui na favela onde Samuel mora, registrando o sufoco que é as comunidades carentes, as pessoas que moram, que tem que subir morro, que não tem asfalto. Então, esse documentário é para poder mostrar mesmo a real situação da população, para poder os governantes virem aqui e tentar fazer alguma coisa. Porque passa governo, sai governo e é tudo a mesma coisa, a mesma ladainha, não asfalto ou nada. E consta que aqui já está asfaltado, mas na verdade não está. Você vê aqui buracos na estrada, uma emarela de pedra que eles colocaram para poder enganar, ludibriar a sociedade. Então, nós, o repórter, agora estamos aqui para registrar esse momento. E a gente tem que vir nos locais, vir nas periferias, nas comunidades, para poder registrar as coisas que acontecem. Então, meus amores, vocês de casa, vocês ouvintes, estão vendo esse momento, essa situação. É rato saindo dos buracos, olha ali, um rato ali, olha lá, registrei, olha lá. Foca nele, olha lá. Isso, mostrou. Então, gente, olha só, carro, olha isso, carro velho antigo. Então, gente, olha a situação, olha o tamanho dessa cratera, gente, olha isso. Aí, dizem que nessa cratera já caiu muitas pessoas, na sociedade, as pessoas estão caindo aqui. Olha isso, foca nisso, ali. Aí, outro carro arrombado ali. Então, gente, a situação é essa. Eu vou ficando por aqui, deixando esse documentário para vocês de todo o Brasil.